Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Pokémon SoulSilver No último episódio aí conseguimos nossa terceira insígnia Pegamos a Rota 31 para entregar uma carta aqui, só que não entregamos a carta para ninguém Conseguimos aí um Sudowoodo E agora estou tentando ver se eu acho o cara que tem o String Para a gente ter mais um HM aí Então vamos continuando nossa aventura, vamos lá! Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não, um Pokémon! Sabe que eu acho que eu não tenho um Geodude? É, eu não tenho um Geodude, olha! Não, deixei ele como um Geodude mesmo! Pior que pra vir aqui tinha que estar... Vai falar? Só quando eu tiver o surf Ah, aqui está o painel! E aí Escape! Quando a gente coloca certo aqui Começa a aparecer os Unons E aí Nossa, como é que eu coloco essas coisas aqui? Coisa feia! Meio que tinha que rotacionar esse troço Não, aí! E aí Que ali em cima não tá certo É, haha, por isso É, ele faz um Kabuto E cai do buraco Aaaaaaah Você acabou de Carvin lá de cima? Então... Deve ter resolvido O... 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 É, é isso... O... É, é isso.. É isso ai Do shit Deológico Nossa, eu acho que esse aqui é um dos primeiros Pokémon que eu peguei quando eu jogava a versão original Gold, lá do Game Boy Color. Se eu quiser perder o tempo aqui, dá para capturar alguns Unons. Vamos dar uma continuidade na aventura aí. Aqui! Tchau! 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 Vem aqui mesmo só para ativar o Enigma. Agora a gente continua normal lá. Eu acho que essa música é sinistra. Pior que é por aqui que tem um cara com o Strange. Só que eu não lembro onde é que o cara está. Aperpótimo Um paldor de caracos Sério que eu vou usar os dois?! O que eu acho de usar o Thunder no Meryl e o Rockthrow no Meryl Caramba, o Rock é mais rápido do que a Pituca Super efetivo Agora eu não entendo porque que o Rock ganha mais experiência que os outros É a única chance delas atacarem e dar um Grow Aperpó 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 É ser o Rock No caso de outra luta Como é que quando falam do seu pokémon pode usar o Strange, quer dizer que... É pra tá perto já de alguém que dá esse HM. Esse aqui deve usar o pokémon psíquico. O cadáver deve ser o mais forte dele. O pokémon ganha muita experiência mesmo sem usar nada pra melhorar. Ah, usou flash. Toma pedra! O rock ele é muito bom pra aumentar a experiência rápido. Ah, o que é que esse maluco quer? Vamos ver se algum dia eu gravo de dia pra não ficar andando em bicicleta. Essa noite que é perigoso, vai saber esse trombadinho que tem por aí. Pior que acho que ele é um desses... desses negócios aqui que... Ah, tô até no torneio pra pegar inseto. Ah, o parque nacional. Tchau. 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 E, dá pra descer aqui... Não, gente, eu não tenho rock'n'cline, viu? Such a bell Hum, esses trombadinhos sempre querem batalha Haha, deu uma técnica pra gente Ah não, negócio que adianta o ataque Fuck a walker Tchau 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 Batalha, batalha, batalha Batalha, batalha Batalha, batalha, batalha Batalha, batalha, batalha Porque eu não quero É meu velho, estou procurando o Stranger Eu espero que não Ah, deixa eu voltar no meu caminho que eu quero achar o Strand Nem sei mais onde é que eu estou andando Ah, vai Rocky É legal um cachorrinho te me dar essa cobre de pedra Mentiras Ah, você está entendendo? Ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, não tem. Tchau, tchau. Ah, não. Nossa, dá uma tarde matar ele só porque ele está enchendo o saco dentro. Oi? Ah, não. Pode cavar seu tomo que você vai pro saco. Ah, eu gosto pra ele como é que ele faz. Vou largar a mão e encher o saco. Ah, essa grama aqui não dá pedra, né? Só correndo. Nossa, mas que bicho chato, cara. Tchau. Ah, tem dois caminhos aqui. Tchau. 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 Ah, brincadeira, quando era o posto, eu aposto que o Diego Gabriel tá nas ataques aí, quando sou eu, não? Ah, brincadeira. Ah, brincadeira. Opa! 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 Pô, estou tentando dispensar o frango que, pô, mesmo no nível alto ele é fraco? E o... o Tunk Tunk ele é tipo ave também Ah, ali ele não arranca quase nada do... Ah, ali ele não arranca quase nada do... 3 1 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 17 18 18 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 Chega a minha crotique sítio, pô mas eu preciso saber onde é que tá o cara com o Stranger Esse aqui eu acho que é o cara dos fantasmas E aí Bill? E quem é você? Zeruela 1? Você sabe o que? Eu sou o que está desenvolvendo o sistema de transferência de pokémons Mas não poderia ter feito isso sozinho, por exemplo, sabe a região de Hoenn? A garota Lanete de Hoenn fez o sistema de armazenamento mais fácil para usar Meus amigos estão todo mundo trabalhando junto para melhorar a troca dos pokémons e sistema de armazenamento Eu tenho que voltar rápido para Go The Road e ver meus amigos Pior que aqui tá aquelas malucas do kimono elas no original não era tanto mas aqui elas são fortes pra caramba Tchau 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 A torre é onde a gente contraria o Roll Rolls Não sei se essa aqui fosse a versão Gold Ah, os lendários já estão acordados lá Meu nome é Uzzini e eu estou na trilha de um Pokémon chamado Suicune Você é Zévela, é um prazer em conhecê-lo Esquitei rumores que o Suicune está aqui então vem olhar Dá uma olhada no porão através do buraco lá O Suicune está lá embaixo Eu poderia ir lá e descer a escada mas eu sei que não daria tempo Eu sei, eu tenho tentado muitas vezes E aí a gente... deixa a gente ir Esse aqui é o Morty, ele é o líder A Morty Ele veio acompanhar o maluco ali Olha, é porque no Gold os Pokémons ali eles só acordam depois que a gente desce Ah, sério, eu tinha que encontrar ele agora Cara, eu nem lembro se eu curei meus Pokémon acho que não Vai, explosão Vai, explosão Explosão de fogo Explosão de fogo Explosão de fogo Vou deixar a Pituca ou... Ou o Underspawn encarar o... Vou deixar a Pituca Vai, Pituca Vou arriscar o de um futebol, se eu não E a Pituca tem que ter a revanche Nossa, 22 Eu to com... Eu to com o de um blanco em 85 Toma E a Pituca tem que ter a revanche Uma só Uma só É, ela precisava da revanche da ultima batalha Agora eu deixo a Pituca, senão... Dá conta do resto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sério, vai montar um Pokémon de metal Fala demais pra quem perdeu Masook A E Morgan Que Inteira Para Vamos lá Aqui Ah Tá, tá, tá Oke Tá aqui Tá, tá Tô alles Mas Alice E aí cara? Recall, entrei, soy clone E aí cara? Você viu? Suicune correu com um borrão bem em frente dos meus olhos Eu tenho caçado Suicune há quase 10 anos, mas eu nunca cheguei tão perto, estou chocado Além disso, isso foi claro que Suicune percebeu a sua presença Pokémon lendário em Kuritiki são ditos vir para pessoas quando eles reconhecem seus talentos Pode ser que eu deveria ser mais agressivo em direção a Suicune Nós encontraremos de novo Eu não tenho strength para empurrar essas pedras Depois eu tenho que ver onde é que acha lá, que eu acho que eu já passei pelo maluco que ia me dar o strength e eu não sei F 실�uia 5 3 1 2 2 2 2 3 3 Ah, eu lembro quando teve episódios especiais lá, eu acho que não sei se era herói de Pokémon, alguma coisa assim. Parece uma historinha só com o personagem aqui do Jotou. Só ele sozinho, só ele, o Tiplóxion, pô, dá fome em qualquer Pokémon. E aí 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 A polícia tá uma aí na cara. E aí 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 A ver qual ligou? O que é isso? 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 Olha lá o que é isso.. O que é isso? O que é isso? No berries. Mas é isso ai meu povo, vamos chegando mais no final de episódio aqui Pokémon SoulSilver, ficamos procurando ai, mas finalmente conseguimos ai o HM4 Strange, chegamos a Cryotic City e vimos os 3 cães lendários ai dando no pé, agora o Morty deve ter voltado lá pro ginásio lá, então no próximo episódio vamos enfrentar ele e ir pra casa das meninas de kimono lá, pra descer o cacete todo mundo lá, mas isso ai apenas no próximo episódio, então tudo de bom e até a próxima e fui! Tchau! Tchau!